E aí, gente! Sou Matsan Nuyoji e estamos aqui para falar um assunto muito importante, o autismo. Bem, eu tenho 19 anos, sou autista desde que nasci. O autismo é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Bem, a maior incidência do autismo é em meninos, por isso que estou usando aqui a camisa azul, que simboliza o autismo aqui. Camisa azul também que simboliza o autismo, já que a maioria dos autistas é em meninos. Bem, peço que vocês respeitem os autistas, não falando alto e também não fazendo barulhos altos que os autistas assustam. Ou seja, os autistas deixam assustados, né? Então, peço que não façam nenhum barulho alto e também não gritam, que eles assustam. Bem que eu assustei várias vezes quando alguém gritou por mim e também quando alguém fez um barulho alto, que também me dá nervoso e eu assusto. Bem, esse vídeo aqui é só uma campanha de autismo, já também é dia 2 de abril, o dia da conscientização do autismo. O dia mundial da conscientização do autismo, que também vocês podem ter mais conscientização e menos discriminação. E nós precisamos de amigos e também de algumas amigas. Por exemplo, nós autistas queremos a melhor vida e também o melhor momento das nossas vidas. Igualzinho a das pessoas normais. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas ao mês que tem. Então, é isso aí. Sou Matsano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matsano, que é o lugar de ser, canal Matsano. Sou. 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 Obrigado.